Música No último vídeo ela falou inclusive quanto ela ganha com o Youtube As pessoas às vezes falam que emagreceram Ah, eu emagreci 50kg fazendo a do campo Quero saber de você agora do fundo do seu coração Ai meu Deus Dieta é uma coisa séria, tá? Mexe com o nosso organismo Qual? A pergunta bomba Ai meu Deus Corta aí Música 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 Música